DJ Sorriso 22, haha, esse cara é 22 mesmo quando tá com medo Vem gostosa, eeeh, senta na piroca, eeeh Vem gostosa, eeeh, senta na piroca, eeeh Ha, ha, e a menina pode chegar e se acabar É século XXI, putaria ao extremo Vem gostosa, eeeh, senta na piroca, eeeh Bem gostosa, eeeh, senta na piroca, eeeh E a menina pode chegar e se acabar A mãe pensa que ela é vigi, o pai santa, fala é santa não Vai, a mãe pensa que ela é vigi, o pai santa, fala é santa não E eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode, tu fode bem Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Fode como ninguém, eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Ah, agora vai, eeeh, essa vai tocar em todas as quebradas DJ Sorriso XXII, escuta ai, escuta ai Esse cara é 22 mesmo quando ta com medo Vem gostosa, eeeh, senta na piroca, eeeh 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 E a menina pode chegar e se acabar A mãe pensa que ela é vigi O pai santa, fala é santa não, vai A mãe pensa que ela é vigi O pai santa, fala é santa não E eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Tu fode bem, eu sei que tu fode, oi Eu sei que tu fode, fode como ninguém Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Fode como ninguém Eu sei que tu fode, oi Eu sei que tu fode, fode como ninguém Transcrição e Legendas Pedro Negri